A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou tocar um hino em cada órgão, serão quatro hinos, não é duelo, tá? Só para vocês fazerem um comparativo de som, do Harmonia e do Tokai. É o Tokai MD7 e o Harmonia HS95. São sons completamente diferentes e os gostos se dividem. Então vocês escrevam nos comentários qual que você gostou mais. São quatro hinos, dos quatro hinos vão ser em quatro sons diferentes. Gente, imperdível. Assista até o final, deixa seu joinha, se não é inscrito, inscreva-se e compartilhe esse vídeo também. Então aguarde seu comentário para dizer o que você achou desses sons que eu editei nesses dois órgãos aqui. Espero que vocês gostem, eu gostei de todos. Amém. 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 escolher qual o melhor, né? Tô ansioso pra ver o que vocês comentaram. Deus abençoe a todos. Nós veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus.